Eu tive uma sequência de alguns jogos seguidos, estava um pouco cansado, agora vou voltar forte para esse próximo jogo. Nossos jogos como visitantes estão sendo muito bons e se Deus quiser vai ser um jogo bom para a gente e a gente vai sair vitorioso nesse próximo jogo contra o Vitória. É um time muito bem treinado, mas tenho certeza que se a gente focar no nosso time e focar nas coisas boas do nosso elenco, a gente vai sair com a vitória nesse próximo jogo. É, então vai ser uma maratona de jogos muito intensa, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir pontuar bastante para conseguir nossos objetivos no campeonato. Sim, a gente trabalhou bastante para chegar nesse momento e faltam algumas coisas para a gente corrigir, mas eu tenho certeza que nesse fim de campeonato e nesses próximos jogos a gente vai conseguir sair vitorioso e conquistar bastante pontos. A gente corrigiu alguns detalhes para esse próximo jogo contra o Vitória e tenho certeza que vai ser um bom jogo para a gente, se Deus quiser a gente vai sair com os três pontos.